Alterosportes abre agora espaço para a resposta da Arena MRV a respeito do corte do Alterosportes no podcast com o título Vai ser o caos. Aí galera, já tá no ar, hein? Arena MRV informa que as obras viárias prioritárias começaram em setembro e estão acontecendo nas ruas Cristina Maria de Assis, Balfrido Mendes, Oswaldo Cardoso e Margarida de Assis Fonseca, no bairro Califórnia. E também nas importantes intervenções na Rua Gentil Portugal do Brasil, no Camargos. Além dessas, faz parte do conjunto de obras prioritárias a construção marginal da via expressa, que será responsável em aliviar o fluxo do trecho e direcionar os veículos para o estacionamento da Arena MRV. Outra obra prioritária que já está sendo executada refere-se à duplicação do viaduto do bairro Camargos. Ao final do trabalho, será entregue para a população um viaduto totalmente remodelado com nova via de enrolamento para veículos e também uma ampla passagem para pedestres. Todas essas obras citadas fazem parte do conjunto de contrapartidas acordados com a Prefeitura de Belo Horizonte referente à construção do estádio do Atlético. Sobre as demais obras citadas pelo Toledo no nosso podcast, as discussões acontecem de forma exclusivamente técnica com a Prefeitura de BH e as deliberações passam por foro específico, inclusive tratando de impedimentos legais que não permitem o início de algumas dessas intervenções. Fundamental ressaltar também que não há troca de obras viárias para outros locais da cidade. O comércio, as indústrias e os moradores do entorno da Arena MRV foram informados sobre o início das obras viárias e os benefícios para a comunidade. Ao final das intervenções, esse procedimento reforça o compromisso da Arena MRV de transparência e da comunicação aberta com os vizinhos. Por fim, informa a Arena MRV que mantém canais de comunicação permanentes com as lideranças comunitárias dos bairros de Califórnia, Camargos e Santa Maria com reuniões periódicas e alinhamento de todas as informações referentes a essas obras no estádio. Há também distribuição de comunicados por canais de mensagem e textos informativos. A Arena MRV está sempre à disposição, diz aqui na nota, para tratar de informações com responsabilidade e não que boatos não sejam repercutidos como verdade. Está ali daqui então a nota da Arena MRV com respeito ao que foi comentado no nosso podcast.